Música Vai Renata, como é que fala em espanhol? Qual frase? Esta é a casa rosada Esta é a casa rosada Música 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 Gente, cemitério em recoleta Então é interessante que alguns caixões ficam expostos Olha isso Dá um pouquinho de medo Estou atrás do mazoléu da Ivi Troperon Música Gente, esta é a Floraris Música 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 Se inscreva no canal. 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 Nos estamos chegando no cemeterio de La Chacarita. Música 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 Música